Primeiro de fevereiro de 2018. Boa, Pedrão. Muito bem lembrado essa canção. E olha, o Pedrão, músicas antigas é com ele mesmo. Obrigado, Pedro. Bem lembrado, hein? Nosso sonoplasta. Começaram hoje as obras para a construção da Via Cambuí. O projeto ligará as regiões leste e sudeste da região. Com uma passagem sobre a rodovia Presidente Dutra. Trata-se da maior obra viária realizada em São José dos Campos. O investimento total é de 90 milhões de reais. Mas para a gente ter clareza e transparência no início dessa obra, eu conversei também com o proprietário da empresa que ganhou a licitação. Para que você, telespectador, você, joseense, saiba quem é que está fazendo essa obra. Quem está ali colocando a mão na massa. Além dos deputados e vereadores, enfim, as pessoas envolvidas e também secretários, como o caso do José Turano. Acompanhe na íntegra, hoje pela manhã. Sinal verde para o início da obra Via Cambuí, ou seja, o carro-chefe do atual governo. Sim, a obra da Via Cambuí se inicia hoje. A obra de serviço está sendo entregue para a construtora, que já está com todos os projetos liberados para fazer a obra acontecer nos 20 meses, que é o prazo. Graças a Deus aconteceu, a obra está começando, o canteiro de obras sendo implantado. Daqui a pouquinho as máquinas vão estar roncando os motores. Isso é emprego, gera renda, gera economia, melhora o entorno. Além do mais, é uma obra importantíssima, que vai ligar a região sudeste à região leste do nosso município. A vantagem é que é uma obra em área livre, ela não tem interferência com vias existentes. Vai ser totalmente uma implantação e com isso facilita um pouco o trabalho. E problemas, tem muita terraplanagem, então isso a interpéries do tempo pode atrapalhar um pouco. Mas pelo prazo é o tempo suficiente para se concluir a obra. É uma obra importante para a cidade de São José dos Campos, ligando essa região sudeste, a região leste, até a região sul, centro da cidade. Então, nós queremos agradecer a toda a população que teve compreensão, esperou, porque desde a época do prefeito Eduardo Cury, isso há alguns anos atrás, começaram esse projeto e hoje a gente tem a alegria, a felicidade de ver o prefeito Felício Amuti iniciando essa importante obra. Tem uma supervisora contratada que vai ficar aí também full time acompanhando as obras e a nossa equipe da Secretaria de Gestão Amitacionais e Obras também vai ficar acompanhando. Para finalizar a entrega? Entrega são 20 meses, né? Então, daqui a 20 meses, eu imagino que são outubro de 19. A Impave é uma empresa conceituada no mercado, tem experiência nessa área e temos certeza que vamos cumprir com o prazo estipulado e com uma obra de muito boa qualidade. Parabéns à iniciativa do atual governo em concluir essa obra que foi prometida no governo anterior, passaram de helicóptero, fizeram maquete, jogaram confete, serpentina, fizeram festas, gastaram em lanche, etc e tal, mas a obra não saiu. Finalmente, a obra já está agora em andamento. Canteiro de obras, as máquinas ali, o pessoal trabalhando, a equipe já com o projeto, nós conversamos com o proprietário da empresa que vai tocar essa obra até o final, né? Eu fiz questão de falar com ele para que a população tenha conhecimento de quem está à frente desse trabalho. E não vamos parar pela metade, não é, senhor diretor, esse cidadão aí que é o proprietário da obra. O engenheiro é aquele de branco, de óculos ali, que vai estar bem próximo da obra, além do vereador Juvenil Silvério, que é presidente da Câmara de São José dos Campos, responsável também com a sua bancada em fiscalizar se a obra está sendo bem feita ou não. O patrulhamento do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, no bairro Campo dos Alemães. Os policiais se depararam com um indivíduo que agia em atitude suspeita. Resolveram fazer abordagem. Isso foi na avenida Ângelo Belmiro Pintos. Quando o sujeito tem algo de suspeito, ele começa a suar frio e começa a não falar coisas com coisas. Há exemplos de pessoas que entram gritando, dando tapa na mesa, aqui eu faço, acontece, quem é o valentão aí? Mas quando o BAEP chega... Tá bom, Pedrão. Agora sim. O que houve aí que roncou tudo, Pedro? Muito bem, o sujeito vira uma verdadeira marica. Essa é a grande verdade. E nós vamos falar um pouco mais sobre maricas também. Nesse caso, o suspeito de 22 anos estava com o revólver calibre .38 com a numeração suprimida. Carregado com seis munições. O jovem não tinha antecedentes criminais. O que não quer dizer absolutamente nada. Não faz dele um inocente. Providências foram tomadas e cabe à justiça e também o delegado de plantão as providências. Não paramos por aí, porque o BAEP não para. Em Jacareí, um patrulhamento realizado por esta equipe fez a abordagem de um homem na rua Francisca Júlia, bairro Vila Zezé. O indivíduo de 21 anos, que já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma, de fogo e receptação. É o artigo 180. Ele já tinha sido conduzido à delegacia no dia 25 de janeiro por receptação. Artigo 180. Comprar produto roubado. O veículo roubado, mas ele não ficou preso por força da nossa lei, por força da lei brasileira. Brasil! Brasil! Durante a abordagem do BAEP, ele confessou que estava guardando drogas e... Numa conversinha bem tranquila com esse indivíduo... Ele rapidamente apontou. A droga está ali. Os policiais foram até o local indicado por ele e encontraram seis tijolos de maconha, pesando três quilos e seiscentos gramas na sua totalidade. O BAEP não para. O BAEP está nas ruas. E agora intensificando, porque não sei se Gangue da Marcha Ré ou se não é Gangue da Marcha Ré, mas eles voltaram a desafiar a polícia. Depois do roubo, comemoraram e começaram a dizer... Nada para a gente! Os ladrões, criminosos, tentaram mostrar para a polícia a inteligência deles. A polícia entendeu isso como um desafio. Já, já. Em Caçapava, um patrulhamento também do BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Essa equipe se deparou com um veículo transitando de forma a desejar. Suspeita. Ao notar que seriam abordados, o motorista do carro acelerou. Fez como o Djalma faz em perseguições policiais. Acelerou, o ponteiro começou a subir. Começou ali, então. Um acompanhamento com uma cautela e com o objetivo de deter aqueles indivíduos. Bairro Pinos. Pinos de Iguaçu. De Iriguaçu. O veículo foi logo alcançado porque ninguém consegue fugir do BAEP. Quem dirigia era um jovem de 19 anos. O Carona era um adolescente infrator de 17. Também com passagem por tráfico de drogas. Aí está a fuça dele. Uma busca mostrou que o carro tinha sido roubado no final do ano, ou no fim do ano passado. Os dois foram levados e apresentados à delegacia. Pessoal do BAEP, a gangue, não sei se da Marcha Ré, é como chamar essa gangue, voltaram a atacar. Opa! Eles não estão acreditando, policiais. Eles não estão acreditando que os policiais ainda estão com vistas a esses tangas frouxas. Essa, Fiorino, talvez troquem de placas, porque as placas já foram anotadas. Está na hora da gente falar da solução para você sair das filas do SUS. Médicos excelentes e um preço que cabe realmente no seu orçamento. A Clínica Médica Consulta do Povo chegou a São José dos Campos para inovar e facilitar a sua vida. Trazendo grandes especialistas para atender você e toda a sua família. Além de fazer seus exames e vacinas em um único lugar. A Consulta do Povo possui equipamentos de última geração como raio-x, digital, ultrassom, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Então, não perca tempo, faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone prefixo 12-3904-9060. E atenção, hein? Você também pode ir direto à clínica com atendimento imediato e sem espera nenhuma. Principalmente para clínico geral e pediatra. Você não pode ficar de fora, porque a saúde tem que estar em primeiro lugar. Daqui a pouco, vamos mandar os parabéns aqui para vovó Maria José, que completa mais um ano de vida. Daqui a pouco, eu quero abraçar a vovó Maria. Aguenta aí, vó. Tchau, tchau.